Bom bem e belo dia a todos os amigos. Amigos e amigas do canal Sr. Black Hangouts e Lives e Rumo à Nova Humanidade Sr. Black. Estamos aqui iniciando um quadro novo em nosso canal que vai se chamar Sr. Black Notícias. E nesse quadro eu vou trazer informações que são postadas ali em nosso site da Rumo à Nova Humanidade na página do Facebook e em nossas redes sociais. Se você não conhece, acesse o nosso site no www.rumanovahumanidade.com.br Você vai encontrar muitas matérias relacionadas aos nossos trabalhos, às nossas linhas de assunto. Então tem muitos assuntos lá, como clima, cosmos, denúncia, desperte, lives, mundo, nerd, podcast, saúde, seres, tecnologia, zen, ufologia, espiritualidade, despertar da consciência. Então tem muito material, muita informação bacana para vocês estarem acessando. E além do nosso site que está disponível a todos, você também pode se registrar para estar recebendo as notificações, clicando aqui no sininho, você recebe no seu celular as notificações, você se registra através desse link aqui. Registre-se em nosso universo. Algumas matérias são fechadas apenas para membros do site. Então quando você clicar na matéria e ela não aparecer, pedir o registro, é só se registrar aqui. Não demora cinco minutos, é totalmente gratuito, você não paga nada. Não pede nenhuma informação pessoal, nenhum documento, nada. Apenas o nome do usuário, o e-mail, a senha. Então você ativa aqui a notificação e vai receber aí toda vez que nós colocarmos uma nova matéria. Então coloquei alguns destaques aí. Tecnologia. Um mapa interativo mostra a mudança da Terra nos últimos 750 milhões de anos. É uma ferramenta 3D, um mapa interativo que mostra todas as mudanças geológicas que o nosso planeta sofreu nos últimos 750 milhões de anos. Como eram as composições dos antigos continentes, onde estavam localizados e etc. Tudo isso baseado em todas as pesquisas de ciência e geologia e arqueologia. Então é muito bom, é uma ferramenta muito útil. Você acessa a matéria no final dela. Vai estar lá este link aqui e você vai poder clicar e ter acesso. E também a fonte original de onde nós buscamos esta informação. Porque aqui no nosso canal não tem essa de ficar escondendo fontes. Então a transparência requer isso, que você seja transparente com os seus escritos. Temos também a outra matéria. Desperte. A inteligência artificial de Elon Musk assusta os próprios criadores. Elon Musk todo mundo conhece. É o dono da SpaceX. É o dono da Tesla Motors. Então é uma pessoa, é um visionário, é um bilionário visionário. Que está aí trazendo muita informação, muita tecnologia. E eles desenvolveram, estão trabalhando num sistema de inteligência artificial que está sendo muito eficiente. Inclusive eles dizem, uma das investigações levadas a cabo pela OpenA, que é uma das responsáveis por esse desenvolvimento, é de tal forma bem feita que está a assustar os próprios criadores. Segundo, se pode ler no site. O site está aqui, o site da matéria da OpenA, que é o da própria empresa. A empresa tem desenvolvido um modelo de inteligência artificial apelidado de GP2, sucessor do GPT. O GPT2 é capaz de escrever textos prevendo as próximas frases, analisando 40 GB de texto existentes na internet. Olha que 40 GB de texto existente na internet é muita informação. É muita coisa. Então se você quiser a matéria completa, está lá no nosso site da Rumo à Nova Humanidade, é só acessar. Tem um vídeo complementar também sobre o caso, tem as legendas automáticas e também tem a fonte da informação. Basta você estar acessando. Outra matéria está lá, a farsa de Nibiru, o estelionato. Nesta matéria você vai encontrar praticamente todas as informações que nós já disponibilizamos em nosso canal sobre a farsa de Nibiru e também sobre a quadrilha de estelionatários e de canais apoiadores, né? Apologia ao crime, deste crime que está sendo usado na internet através desse assunto aí, Nibiru, que há décadas já assombra pessoas por todo o planeta Terra. Então tem todas as informações, tem vídeos de outros canais aí esclarecendo sobre Nibiru, dando diversas informações coerentes, relevantes aí ao caso. E aí você acessando essas informações, você tem capacidade de estar tendo um discernimento maior e uma amplitude maior com relação a estes fatos. Tem matéria em texto, tem um trabalho, um livro em PDF com muito, muito, muito conteúdo, com muito link, com muita pesquisa científica desenvolvida aí pelo Nathanael, né? A respeito deste assunto, o Nibiru. O Nathanael é do canal Fábrica de Nubes no YouTube. Recomendo a todos aí, é parceiro do canal. E também as informações passadas pelo canal Academia Olímpia, também sobre pesquisas sérias que foram feitas aí por diversos pesquisadores, historiadores, arqueólogos, né? Anton Parks, diversos nomes aí muito reconhecidos. Então, acesse essa matéria, acesse essa informação e tenha acesso a esse conhecimento. E depois, com os dois lados da moeda, você toma o seu discernimento, né? Se vai preferir acreditar em Nibiru ou não acreditar. Mas, para ambos os casos, o que eu tenho a colocar como opinião é nada maior do que o tempo para provar todas as coisas. Eu, como vítima de um projeto parecido com esse de Nibiru, das colônias, dos bunkers e etc., por eles, nós já deveríamos agora, no ano de 2019, estar dentro das colônias subterrâneas, porque o Elenin iria chegar, iria acabar com tudo, nós já estaríamos passando por todas as catástrofes. E estamos aí em 2019, e nosso planeta está aí. Tudo bem, tem uma mudança climática aqui e outra ali, mas nada que fuja da naturalidade dos eventos climáticos que já são previstos. Veja lá, na primeira matéria, sobre o BAPO Interativo, todas as mudanças que o nosso planeta já passou por si só. Imagina todas as catástrofes que aconteceram, mas que foram naturais e inerentes ao planeta. E também as influências que o nosso astro-rei, o nosso Sol também tem, não só sobre a Terra, mas como todos os outros planetas do nosso Sistema Solar. E como é impossível que um astro como Nibiru exista e possa ser o responsável por tudo isso. Seja Nibiru, PX7, P7X, Elenin, Hercólogos, ou qualquer outro nome galhofeiro que esse pessoal quer continuar insistindo aí. Então, esse é o nosso vídeo aí, falando do nosso site, e o nosso bloco aí, Sr. Black Notícias. Conheça e estale o nosso aplicativo, clicando lá no site. É um aplicativo oficial aprovado pela Google Play. Então você vai acessar, está lá no seu celular Android, e todas as matérias que são passadas, todas as informações, estão lá em primeira mão para vocês. Então, tanto faz no Facebook como no site, vocês vão estar recebendo a notificação e ter acesso em qualquer lugar aí das nossas matérias. Ok? Então, é isso. E hoje, lembrando também, vamos todos ansiosamente assistir aí a live do canal Atualizações Astronômicas, né? Onde eles farão uma tentativa desesperada aí de me calar e de calar os outros canais que estão denunciando esta galhofa do Nibiru, que estão realmente colocando água nesse golpe, nessa mentira, nessa manipulação e nessa escravidão mental que esses oportunistas estão fazendo. Então, eu gostaria de enviar um recadinho a esse pessoal que vai fazer essa live, que eu estou disponível, caso vocês queiram trabalhar realmente com a verdade, caso vocês queiram realmente trabalhar com a transparência, caso realmente vocês não tenham nada a esconder e caso realmente vocês estão convictos de todas as suas postagens, as suas posturas, que eu estou disponível e aberto a estar participando ao vivo aí no canal, junto com vocês. Ok? E aí, prestar todos os esclarecimentos. Já tenho algumas perguntas aí prontas para estar fazendo aí aos membros da bancada e espero com total verdade, total transparência que os mesmos as respondam. E também lembrar a todos que o meu trabalho, ele é monitorado e acompanhado por causa das denúncias que foram feitas no Ministério Público pelas autoridades competentes. Então, tudo que eu trago à tona, tudo que eu trago a público, são comprovadas, são denúncias com provas, provas reais, não tem conversinha de mulher de cortiço, não tem fofoquinha, então é tudo prova real, tudo ficha puxada, tudo antecedente, todas as denúncias constatadas, apuradas. Então, conforme o que vocês falarem, o que vocês disserem aí nas lives de vocês, eu espero que vocês também tenham a mesma transparência, o mesmo cuidado com a verdade e estar transmitindo aí aos seus inscritos o mesmo que eu faço para os meus, a total transparência, a total verdade e a total isenção de manipulação e dominação na mentira, ok? Então, vamos aí aguardar essa live e, enquanto isso, acessem aí o site da Rumo à Nova Humanidade e adquiram um pouquinho das sementes de conhecimento que nós passamos aí a todos gratuitamente, tanto no YouTube quanto no site. E, é claro, temos aqui, caso você se sinta com vontade, caso você queira ajudar a manter o nosso trabalho no ar, tem lá o nosso Apoie-se. Então, ajude o Arrumo à Nova Humanidade, ajude o Sr. Black a manter este trabalho no ar, pois nós não somos monetizados pelo YouTube, nem monetizados pela decência do Google. É um trabalho totalmente isento dessa monetização. Então, para nós, nós pouco nos importamos com views, com likes, nós gostamos da verdade e a verdade, ela não é monetizada. Então, se você acredita em nosso trabalho e quer que nós e os outros parceiros continuem, nos ajude aí através do Apoie-se ou através da doação no nosso site com aquilo que vocês acharem relevante e interessante para manter a manutenção do nosso trabalho no ar, ok? Não estamos pedindo para comprar telescópio, não estamos pedindo para pagar conta de internet, não estamos pedindo para nada disso. É apenas para manter aí o nosso trabalho no ar, ok? Então, meu bom bem e bela tarde a todos e estamos ansiosos aí pela divulgação das informações que virão aí no canal das Atualizações Astronômicas. Meu namastê a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho